Depois de cinco longos anos de restauração, o Big Ben de Londres vai sair oficialmente do silêncio no próximo domingo para marcar mais uma vez o ritmo dos dias na capital britânica. Com um imenso sino de 13,7 toneladas, o grande relógio que domina o parlamento britânico passou por uma limpeza completa das mais de mil peças que compõem o mecanismo. Em agosto de 2017, uma multidão se reuniu em Westminster para ouvir os últimos repiques dos cinco sinos de ferro fundido. É o som de Londres de volta. O som soou em guerras. Eu tento imaginar tudo o que o sino viu. 160 anos de Londres, o desenvolvimento. Quando o Big Ben foi colocado lá, era um dos prédios mais altos da cidade e agora estamos abrigados, cercados por vários prédios mais novos e mais altos. Era comum ouvir o sino em uma noite tranquila a quilômetros de distância e agora, em um dia de sorte, você pode ouvir do outro lado da Praça do Parlamento. Muitos também vão se reunir às 11 horas da manhã, no horário local, no próximo domingo, para ouvir mais uma vez o som do símbolo de Londres. O carrilhão de quatro sinos vai tocar a cada 25 minutos, enquanto o sino principal vai soar a cada hora, como aconteceu nos 158 anos anteriores à restauração. Durante esse período, o Big Ben tocou poucas vezes, com um mecanismo elétrico substituto. A última vez foi no funeral da Rainha Elizabeth, em setembro. Música Música Legenda Adriana Zanotto